Ah, tô com uma fome, hein? Ah, pior. Eu também, porque a gente acabou saindo meio na correria, assim. Eu não comi nada, não tomei café da manhã. A gente não preparou nada pra trazer também. Eu vou procurar um quiosque, aí ver se tem um lanche, alguma coisa assim pra gente. É, acho uma boa, acho uma boa. Você tem dinheiro aí? Tenho, tenho. Trouxe. Vamos lá. Hora do lanche. Oba! Ah, coisa boa, um refresinho gelado. Ai, milhozinho. Ai, dá uma fome. Ah, e é difícil de achar um quiosque aqui. É longe e, pô, tudo caro, assim. Quer um milho? Deixa eu ver se o milho... É, esse milho é pura margarina. Baita, é bem que tu comprou esse zero. Porque esse refri normal é puro açúcar, né? É puro açúcar. Esse lanche me deixou meio pesada. É, sabe que eu acho que esse pastel vai me dar uma azia, hein? Meio gorduroso demais, sabe? Pois é, porque a gente nem sabe onde eles fritam nada, né? Não dá pra ficar dependendo desses quiosques, sabe? Se a gente pudesse trazer alguma coisa pronta, alguma coisa assim. O problema é que eu não sei fazer nada também. Tinha que, sei lá, pelo menos um sanduíche. Não sei o que trazer também. É, mas a gente pode fazer algumas coisas fáceis. Não é tão difícil. Acho que eu vou tirar um cochilo. A falta de planejamento faz com que a gente fique sem opções na praia. E é claro, isso é um convite para consumir alimentos gordurosos e industrializados. Além de não sabermos como esses alimentos foram preparados, o custo acaba sendo muito mais elevado. Então, hoje, eu vou te ensinar como preparar e armazenar opções caseiras e saudáveis para fugir das ciladas à beira-mar. A primeira dica é adquirir uma boa caixa térmica. Existem opções no mercado que garantem uma conservação de até 12 horas. Para que o gelo não derreta tão rápido, uma ideia é colocar duas garrafas pets com água congelada, como aqui, ou então adicionar sal no gelo. Também existem opções de sacolas térmicas de diferentes tamanhos, só que elas não garantem uma conservação tão boa. A maioria conserva os alimentos por até 3 horas. Mas e aí, o que levar na caixa térmica? Uma opção que eu gosto bastante, que é bem completa e fácil de fazer, são os sanduíches naturais. Para quem come carne, a minha sugestão é um sanduíche à base de pão integral. Requeijão caseiro. Tu também pode substituir por manteiga, caso tu prefiras. Uma camada de atum. Beterraba e cenoura ralada. Rodelas de tomate e finalizo com algumas folhas de rúcula. Tempero com azeite de oliva e está pronto. Na versão vegetariana, eu passo uma camada de homus. Acrescento ervilhas e vagem picadinha cozida no vapor. Cenoura ralada, rodelas de tomate e rúcula. Para transportar, o ideal é enrolar o sanduíche em um papel manteiga e depois cobrir com papel alumínio. Os sanduíches estão prontos e eles devem ser transportados na caixa térmica. Outra opção bem completa é transformar a salada de pote, que eu já ensinei aqui no canal, em marmita. Para isso, eu devo acrescentar na salada uma fonte de proteína, como a sardinha, o frango desfiado, os cogumelos. Uma fonte de carboidrato, como a massa integral, o milho cozido ou uma batata doce. E uma fonte de leguminosa, como o grão de bico, a ervilha, o feijão branco. Para transportar, eu enrolo o pote em um papel alumínio e coloco na caixa térmica. Uma sugestão para quem adora aperitivar na praia são os palitos de legumes, como de cenoura, pepino, que podem ser servidos junto com a pastinha de grão de bico, que eu já mostrei aqui no canal. E outra ideia é montar palitos de legumes com queijos, como no caso aqui eu fiz o tomatinho cereja, como sarela de búfala, que também pode ser substituído pelo queijo minas, ou a ricota. Para quem sentir necessidade de temperar, a minha sugestão é só um pouquinho de sal marinho com azeite de oliva, evitando limão, porque ele pode causar queimaduras e manchas na pele. Para armazenar na caixa térmica, é importante colocar num pote bem fechado. Aqui eu estou utilizando um de plástico, que é livre de bisfanol A. As frutas são opções bem refrescantes e que ajudam a hidratar. Tu pode transportar elas individualmente, aqui tem a maçã, pêssego, outro exemplo seria a uva. Lembrando que elas devem ser transportadas sempre num pote bem fechado. Outra sugestão é fazer a salada de fruta no pote, que também tem vídeo aqui no canal. Para deixar ela ainda mais nutritiva, tu pode acrescentar na hora semente de chia ou linhaça, ou também iogurte natural. Para transportar, o ideal é deixar ela na geladeira até a hora de sair e depois enrolar no papel alumínio e armazenar na caixa térmica. Algumas opções são ainda mais práticas, porque não precisam de refrigeração. Aqui no caso eu trouxe como exemplo os cookies, que eu também já fiz aqui no canal. E mix de frutas secas, como uva passa, damasco, juntamente com sementes oleaginosas, como nozes, castanhas, amêndoas. Também existe opções de barrinhas de cereal, a gente pretende fazer um episódio aqui no canal. Para quem prefere versões prontas, é importante ficar atento à lista de ingredientes para escolher opções mais puras. Além dos cuidados com a alimentação, é importante manter uma boa hidratação. Então leve água junto na caixa térmica e os sucos naturais também são ótimos. Tu pode variar sabores de acordo com a tua preferência. Aqui eu fiz um de melancia, beterraba, chia e hortelã, que além de lindo, fica uma delícia. Uma dica para transportar é colocar ele congelado na caixa térmica. Caso tu não queira utilizar essas garrafas pets, uma alternativa é deixar ele na geladeira até a hora de sair e depois transferir para uma garrafa térmica. A caixa térmica está pronta. Não esqueçam de transportar apenas o que vocês forem consumir no dia, porque não é recomendado guardar as sobras na geladeira novamente. Eu desejo ótimas férias a todos, respeitem o sol, recolham o lixo da praia e compartilhem essas dicas com os amigos. Até mais!